Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante O Ronaldo vai lá e responde, dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Bem, como sempre, né, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo Se vocês puderem me seguir lá, eu agradeceria muito Me enviem uma mensagem lá no Instagram que eu vou responder Também vou aproveitar, vou deixar o link dos meus outros dois canais aí de baixo Para que vocês também conheçam, se inscreva lá, porque eu também estou, né, postando vídeos lá todos os dias Bem meninas e meninos, gente, a situação é a seguinte Olha, eu realmente não gostaria de passar essa notícia para vocês Em realidade, se fosse por mim, eu não passaria nenhuma notícia para vocês aqui tristes, né Porque a tristeza, mais tristeza, né gente, nós não precisamos disso, né meninas e meninos Mas quando tem alguma coisa de errado, né, a gente tem... Eu vou pesquiso, faço uma ligação aqui, mexo meus pauzinhos e tento descobrir a verdade para vocês Nós sabemos a situação da cantora Vanusa, gente E ela não, né, tá com Alzheimer, tá cheio de problemas, tá internada Foi falado que ela estava com o corpo cheio de machucados, né, por tanto ficar deitada na cama, né Isso é sinal de que não está tendo muita assistência realmente Mas, gente, olha, chegou para mim aquela nota, né Que eu com certeza vocês já talvez já tenham visto por aí De que ela já estava estável, que estava tudo bem, aquela coisa toda Mas eu descobri, mexendo os meus pauzinhos Aliás, consegui falar com uma pessoa dentro do hospital, onde ela está internada E me falaram o seguinte Ronaldo, ela não está estável, ela não está bem Ela está no fim da vida E provavelmente até as máquinas vão ser desligadas em breve, né Porque ela está toda entubada, né gente, aquela coisa toda Ela está mais para lá do que para cá Mas, engraçado, porque o que estão falando para a gente oficialmente É ao contrário, que ela está bem, que ela está se recuperando Então, gente, preste atenção nessa nota Olha isso Bem, pessoal, vamos então com a notícia Gente, eu vou ler essa nota primeiro E depois, logo em seguida, eu vou falar para vocês o que é que está acontecendo, tá Porque eles estão divulgando uma coisa Mas, em realidade, o que chegou aos meus ouvidos, tá E olha que eu tenho um contato dentro lá do hospital Foi completamente diferente da nota, tá gente Eu vou dizer para vocês o que está acontecendo, tá Não está tão boa assim a situação para o lado da Vanusa Olha isso Cantor Vanusa está internada em hospital público com problemas respiratórios E essa informação, ela foi divulgada pelo próprio filho Olha o que diz a nota A cantora Vanusa está internada no complexo hospitalar dos Estivadores em Santos Litoral de São Paulo Com problemas respiratórios e retenção de líquido A informação foi divulgada por Rafael, filho da artista, no Instagram Segundo ele, o estado da mãe é estável Mas ela deveria seguir hospitalizada porque precisa tomar antibióticos por via subictânea Abaixo da pele Minha mãe, Vanusa, foi hospitalizada com problemas respiratórios e retenção de líquido Por conta de não conseguir ir ao banheiro O estado dela é estável e tranquilo Escreveu o filho Também, por meio do Instagram, ele pediu empatia neste momento e não julgamentos Segundo um site de informações A suspeita é que Vanusa esteja com pneumonia Em agosto, Arita Marcos, filho da cantora, confirmou que a mãe está com Alzheimer A revelação foi dada em entrevista ao Domingo Espetacular na Record Ela afirma que a cantora permanece sob cuidados médicos Além disso, a filha afirmou que ela já estava doente quando Vanusa Já estava doente, né? Quando Vanusa concedeu a entrevista Ou seja, a Vanusa deu uma entrevista para a Rede Record E naquela época ela já estava doente É o que diz a filha Agora, vamos conversar aqui entre eu e você Gente, Vanusa não está Pelo menos a informação que chegou para mim Que também não é uma informação oficial Mas uma informação de alguém que trabalha dentro do hospital Está ali, vendo o que está acontecendo Prestem atenção no que eu vou falar Eu não estou aqui querendo desmentir o filho, né? Porque eu imagino, gente, que no final das contas A família, o que está tentando fazer É ter uma privacidade, né? Eles que fiquem entre a família, né? Eles não querem realmente assustar ninguém Deixar os fãs em pânico Mas eu acho que a verdade Ela tem que ser sempre falada realmente E quando você fala que a pessoa está bem Mas em realidade a pessoa Está talvez a dias de perder a sua vida Porque nós vimos em outra nota Onde falava que a Vanusa Ela estava cheia de machucados no corpo, né? Por ficar muito deitada Ou seja, se a pessoa fica o tempo todo deitada Tem dois motivos Ou ela é paraplégica Ela não consegue se movimentar sozinha Ou a pessoa tem muita depressão Ou a pessoa não é cuidada Da maneira que deveria ser Gente Para ir direto ao assunto O que chegou para mim É que A Vanusa Está Mais para lá do que para cá Que o aparelho que ela usa Respiratório, né? Porque ela tem um aparelho Essa coisa toda Vai ser desligado a qualquer hora E isso consequentemente Fará com que ela Perca a sua vida Isso mesmo Ou seja Vanusa Não está bem Vanusa está no finalzinho da vida E estão escondendo da gente a verdade Estão mentindo para a gente Tá? Então De 0 a 10 A situação da Vanusa Em gravidade Seria um 9 Por exemplo Pelo que eu entendi Perderam até esperanças Então a notícia que vocês vão ter Nos próximos dias Talvez ocorra um milagre É de que a Vanusa Vai falecer Vai ser uma tristeza muito grande Eu sei que vai comover o Brasil Mas essa é a notícia Essa nota que foi dada Acho que estava tudo bem Que estava estabilizado Isso tudo pelo que Chegou para mim É tudo mentira É tudo história Para a Boi dormir Para realmente Talvez não querer assustar os fãs Então a situação da Vanusa É a pior possível Provavelmente Ela não dure muito tempo E é Ai Ronaldo Você fala assim De uma forma Eu estou sendo realista Né gente Porque não adianta eu ficar falando aqui Ai não O filho falou que está tudo bem Que ela está maravilhosa Que semana que vem Ela vai estrear um show Na Broadway Em Nova York E não é realmente isso Por que não falar a verdade Eles devem ter os motivos deles Não é isso meninas e meninos Então continue orando Pela vida da Vanusa Gente Porque as notícias Provavelmente vão ser muito triste Nos próximos dias Um grande abraço para vocês Gente Daqui a pouquinho Eu vou trazer mais um vídeo para vocês Hoje eu estou bem animado Vou gravar vários vídeos Provavelmente quatro ou cinco Então fiquem ligados aí Porque as próximas duas notícias Vão Meu Deus do céu Outro famoso aí Foi parar no hospital Tá Daqui a pouquinho